Música Mamãe eu acordei, você não estava comigo Te procurei, depois chorei, não acreditei Você tinha partido Olhei a carta que você deixou, dizia adeus meu amor Cada letra que eu lia, coração doía, não aguento essa dor Já fiz até promessa, pra que se nosso amor fosse duradouro Você é minha vida, você vale ouro Sabia que eu te amava e fez isso comigo Você se foi, só restou a lembrança linda de nós dois Ainda fez uma carta pra eu sofrer depois Ai meu Deus, não mereço esse castigo Já fiz até promessa, pra que se nosso amor fosse duradouro Você é minha vida, você vale ouro Sabia que eu te amava e fez isso comigo Você se foi, só restou a lembrança linda de nós dois Ainda fez uma carta pra eu sofrer depois Ai meu Deus, não mereço esse castigo Uma manhã eu acordei, você não estava comigo Te procurei, depois chorei, não acreditei, você tinha partido Olhei a carta que você deixou, dizia adeus Meu amor, cada letra que eu lia, coração doía Não aguento essa dor Já fiz até promessa, pra que se nosso amor fosse duradouro Você é minha vida, você vale ouro Sabia que eu te amava e fez isso comigo Você se foi, só restou a lembrança linda de nós dois Ainda fez uma carta pra eu sofrer depois Ai meu Deus, não mereço esse castigo Já fiz até promessa, pra que se nosso amor fosse duradouro Você é minha vida, você vale ouro Sabia que eu te amava e fez isso comigo Você se foi, só restou a lembrança linda de nós dois Ainda fez uma carta pra eu sofrer depois Ai meu Deus, não mereço esse castigo Já fiz até promessa, pra que se nosso amor fosse duradouro Você é minha vida, você vale ouro Sabia que eu te amava e fez isso comigo Você se foi, só restou a lembrança linda de nós dois Ainda fez uma carta pra eu sofrer depois Ai meu Deus, não mereço esse castigo